Esse vídeo vai ser para falar coisas que o teatro fez, está fazendo na minha vida. A primeira coisa que eu quero citar é a concentração. O teatro, ele me ajuda a concentrar no meu trabalho, no que eu estou fazendo, no que eu estou elaborando, num texto que eu esteja redigindo, na atividade proposta pelo nosso professor, e na hora da apresentação. Então, a concentração é um tópico muito importante que eu estou desenvolvendo, estou transformando isso na minha vida a ficar cada vez melhor. Outro tópico é a questão da memorização e da imaginação. Memorização, de novo, nas atividades propostas que nós temos que memorizar, para apresentar, e na imaginação eu levanto a questão da criatividade, que nós usamos a nossa criatividade, cada um, na hora de apresentar, e nós vemos como é diverso o nosso universo, e como nós somos diferentes e estamos ali todos querendo a mesma coisa, que é aprender. E estamos aprendendo, creio que todos nós estamos nos transformando com o nosso curso Oficina de Teatro. Outro tópico é a empatia, a tolerância e o trabalho em equipe. Empatia com os nossos colegas, conosco mesmo, a tolerância com o próximo, a tolerância com o mundo, e o trabalho em equipe. Nós somos uma turma de uns 10 alunos, creio, e estamos aprendendo, estamos nos conhecendo, estamos ali já convivendo há mais de um ano, juntos e trabalhando juntos, nossas aulas com o nosso professor. Então, está sendo tudo muito transformador também nessas áreas. Outro tópico que eu quero levantar, ressaltar, é o jogo de cintura, que eu aqui colocaria como a questão da improvisação. Que, por exemplo, nós temos as atividades propostas pelo professor a cada aula, e o jogo de cintura entra na improvisação, porque as atividades, muitas vezes, requer improvisação da nossa parte. E nisso nós usamos a nossa criatividade. Então, o teatro requer isso. Eu estou aprendendo que o teatro requer isso. E como é uma coisa que eu estou aprendendo, eu estou aprendendo a utilizar isso também na minha prática docente, já que eu sou educadora. Então, e que é muito necessário na minha área. O jogo de cintura o tempo inteiro e a improvisação. Outro tópico muito importante que eu cito, que o teatro tem feito na minha vida, transformado, é a questão da autoestima. A autoestima da gente fica muito elevada, por conta dos trabalhos que produzimos, e com o nosso professor sempre nos motivando a seguir adiante. Ele nos corrige de forma muito sábia, sem agressão, sem ofensa, óbvio, mas sempre com... São críticas construtivas. É muito bom porque nos instiga a buscar sempre o melhor de nós. E eu tenho aprendido muito isso a cada aula. Eu fico quietinha, ouvindo, vendo onde eu errei, e geralmente eu concordo, ou quase sempre eu concordo, que as minhas atividades poderiam ficar melhor dessa ou daquela forma, por conta das observações feitas, tanto pelos nossos, pelos meus colegas de turma, quanto pelo nosso grande professor e mestre, que tem tanto nos ajudado aí nessa tarefa com as oficinas, com os cursos, com o curso da oficina de teatro. Ah, esse tópico que eu vou falar agora é a questão da timidez. Bom, a timidez é uma coisa que tem sido muito trabalhada, para mim particularmente, eu não me considero de uma pessoa tímida, eu me considero uma pessoa mais introspectiva, mais quieta para observar. E por que quieta para observar? Talvez por medo de errar. Então, o teatro, o que ele tem feito comigo? Ele tem me ajudado a encarar. Mesmo errando, eu vou usar o melhor de mim, a minha criatividade, que é só minha. Então, não pode nem ser considerado um erro, mas sim como lá atrás, daquele outro tópico que eu citei, a questão da improvisação, da imaginação. Então, eu vou estar usando a minha improvisação. E cada um tem a sua, né? Então, não pode nem ser considerado, ser chamado de uma pessoa... Eu acho que eu não posso nem ser chamada de uma pessoa tímida. Eu já fui tímida, muito, muito tímida no passado, sim. Confesso. Mas, hoje em dia, com sala de aula, eu creio que muito dessa questão já se perdeu. E o teatro tem me ajudado mais a colaborar, colaborar mais nessa área comigo. Para eu desenvolver minhas habilidades, né? E... Adeus timidez. Não tem motivo de ter medo, porque a timidez, ela envolve muito o medo. E o medo de errar, né? E que todos nós, o ser humano, tem medo de errar, né? E, então, o teatro tem, sim, me ajudado nessa questão. Eu não tenho tido muito medo de errar. Eu estou encarando a minha... Talvez o meu erro como um outro olhar, uma outra criatividade. Quer dizer, é uma criatividade também passível de acontecer, né? Uma pessoa usa de uma forma, outra pessoa usa de outra forma. E todos funcionam e se entendem com o mesmo objetivo. Essa é a grande questão, creio eu. Outro grande tópico que eu quero levantar é a questão da saúde. Aqui eu ressalto, já que estamos tendo aula de oficina, sim, mas online, é a saúde mental. Não é saúde física, né? No caso, mas é saúde mental. Porque com a nossa autoestima elevada, podendo usar da nossa criatividade, sermos valorizados na nossa criatividade, sem medo de errar, é óbvio que isso colabora com a nossa saúde mental. E isso tem sido muito importante. Outro tópico é o enriquecimento cultural. O enriquecimento cultural tem sido enorme. Nas várias áreas, eu tenho desenvolvido aí questões que eu não tenho tanta habilidade. A minha área é a literatura, a letra, as letras, a escrita. Mas eu tenho desenvolvido áreas mais do raciocínio, e do raciocínio rápido. E isso tem me ajudado muito na oficina de teatro. E, obviamente, na minha profissão de docente também. Outro tópico que o teatro tanto tem transformado em mim, ou talvez nem tanto, mas me orientado, é a questão da disciplina. Vejamos, a gente tem aula, nós temos aula à noite, e eu já venho durante o dia dos meus afazeres de trabalho, docente, e chega à noite, eu tenho a disciplina daquele horário estipulado para a aula, e eu obedeço àquele horário. Tenho uma atividade para resolver naquele horário. Então, tudo isso é a disciplina, que também tem, sim, colaborado para aumentar a minha disciplina pessoal. E, por último, não poderia deixar de ser o que tudo que tem trazido aí as aulas do curso de oficina, que é a minha felicidade pessoal e particular. Certo, professora André? Exatamente. E eu agradeço muito por poder participar das aulas, por poder ter o privilégio de ser sua aluna, e de ter conhecido, estar conhecendo aí os meus colegas, tão queridos, tão dedicados e tão criativos no seu trabalho. Eu tenho aprendido muito. Isso tem, sim, elevado a minha autoestima, me trazido saúde mental, me ajudado a ser mais empática, talvez, enfim, ser mais extrovertida, tudo talvez estivesse mais preso, amarrado, por conta do medo de errar, de novo, falando do medo de errar. Eu acho que não chega tanto pela timidez, mas é o medo de errar que nos deixa, sim, mais recuados. Eu estou aprendendo, eu particularmente falo, estou aprendendo a me jogar mais na situação, sem medo de errar, né? E usar a minha criatividade e ser espontânea. É isso que as aulas aí da oficina de teatro têm feito na minha vida particularmente e eu agradeço muito aos meus colegas, ao professor André, que tem ministrado aí o nosso curso tão sabiamente. Muito obrigada e tchau a todos vocês!